Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam novamente muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje, para variar, eu trago a vocês um vídeo muito especial, que eu já filmei há algum tempo e só agora pude editar. Eu tenho o prazer de retornar a um dos meus temas favoritos, que são as ilhas que cercam a ilha de Santa Catarina. Hoje, pela primeira vez, eu trago para vocês não apenas uma, mas duas ilhas, que são a Ilha das Aranhas e a Ilha do Badejo. E com qual drone? Com dois drones, é claro! Com o DJI Mavic Pro e também, com a mais recente aquisição no canal, o drone FIMI X8 SE 2020. O ponto de partida desses dois voos é o mesmo. É a Praia do Santinho, localizada aqui em Florianópolis, na região norte da Ilha de Santa Catarina. Um lugar bonito, famoso, badalado, que no verão recebe dezenas de milhares de turistas. Um verdadeiro cartão postal aqui de Floripa. Antes de falar sobre as ilhas, aproveito para divulgar o meu Facebook e a minha página, JG Voando com Drone, e também o meu Instagram, o arroba JG Tabalipa. Lá você encontra fotos dos meus voos, algumas curiosidades, algumas informações, enfim, a gente interage por lá. Bem, onde que nós estamos? A Praia do Santinho fica lá, na região norte, norte-leste, nordeste da Ilha de Santa Catarina. E as ilhas que vamos visitar ficam ali, na parte de baixo, as Ilhas das Aranhas, que na verdade são duas ilhas, e na parte de cima, a Ilha do Badejo. A Ilha das Aranhas vai ser visitada pelo drone DJI Mavic Pro, e a Ilha do Badejo, pelo drone FIMI X8 SE 2020. Mas que sina, né, meus amigos? Parece que o gimbal do Mavic Pro também está torto, vocês não acham? Até um pouquinho atrás, não parecia, mas agora está parecendo que está torto. Eu realmente tenho que sempre conferir isso antes de cada voo, para que não fique o horizonte torto, que realmente me perturba, e tenho certeza que perturba muita gente. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Ilha das Aranhas, que é essa ilha que já está no nosso visual. Esta Ilha das Aranhas, que na verdade são duas ilhas, como eu falei, elas ficam a aproximadamente 2.800 metros do ponto em que o drone decolou, ou seja, 2.800 metros ali da Praia do Santinho. São duas ilhas. Elas têm um formato triangular, ambas, sendo que a Ilha da Esquerda, que é a Ilha das Aranhas Grande, mede aproximadamente 624 metros de comprimento por 396 de largura, ao passo que a ilha que fica mais à direita, a Ilha das Aranhas Pequena, mede aproximadamente 611 metros de comprimento e 270 metros de largura. Vocês vão reparar aí pelo visual, que elas têm diferenças bastante marcantes. Enquanto a Ilha da Esquerda, a Ilha Grande, é coberta por vegetação, uma vegetação densa, fechada, não tem praia, não tem nada, a Ilha mais à direita, a Ilha Pequena, ela tem uma parte aberta, ela tem um pequeno platô, e é por essa razão que a Ilha da Esquerda, ela nunca teve, não há ali sinais de que um dia tenha sido habitada. Ao contrário da Ilha da Direita, da Ilha Pequena, onde os arqueólogos, os cientistas encontraram, um tempo atrás, um sítio de arte rupestre. Existe lá, existe lá um único sítio, e eu vou mostrar aqui a foto, vou colocar aqui a foto dos chamados petroglifos, petroglifos, opa, é uma palavra difícil, dos chamados petroglifos que eles encontraram lá, ou seja, é uma pedra com desenhos, feitos por pessoas que lá estiveram, ou que lá habitaram. Os cientistas não encontraram lá vestígios de que a ilha tenha sido habitada, essa é verdade. Porém, existem essas gravações num único lugar, num único sítio, que estão em mau estado, que não tem a devida conservação, mas que mostram que há muito tempo o homem frequenta aquele lugar, a Ilha Pequena. Outra diferença marcante é que a Ilha Grande, essa que nós vemos aqui, a Ilha da Esquerda, ela praticamente não tem nenhum lugar para atracar barcos, nenhum lugar para parar, nenhum lugar sequer para subir nela. Os costões ocupam toda essa parte que está em contato com o mar, então é muito difícil de entrar nela. Ao contrário da Ilha Pequena, como vamos ver daqui a pouquinho, que é um pouco mais amigável, que permite que as pessoas cheguem lá de barco e subam até a ilha. Nesse dia que eu fiz o voo, um dia desses do mês de agosto de 2020, havia bastante vento, tinha um vento sul insistente, não era um vento forte, era em torno de 20 km por hora, com rajadas de 25, 28 metros, pelo que eu me lembre. Porém, eu fiquei com um certo receio de estender muito o tempo de voo, por medo mesmo de perder o drone, de ter algum problema e de o drone ter dificuldade para voltar. Embora o vento fosse favorável à volta, eu decolei o drone contra o vento, ele viajou o tempo todo até a ilha contra o vento, e na volta ele veio a favor do vento. Mesmo assim, por precaução, eu acabei não conseguindo filmar a ilha inteira. Por exemplo, isso que está mostrando agora é a face oeste da ilha, é a face que é virada aqui para a ilha de Santa Catarina. Porém, eu queria ter filmado também a outra face da ilha, a face leste, que é virada para o Oceano Atlântico, para o Grande Mar. Nessa faixa leste, na pesquisa que eu fiz, eu descobri que existem na ilha grande, sobretudo na ilha grande, grandes paredões de pedra onde existem fissuras, existem lacunas, buracos, que segundo também a pesquisa que eu fiz, é possível até entrar neles. e lá dentro dessas fissuras da pedra, dizem que é muito assustador estar lá, porque as ondas batem, você escuta o barulho das ondas, dizem que é um lugar muito interessante de se visitar, mas que é muito perigoso. As pessoas que foram lá relatam que é bonito, é uma verdadeira aventura, porém, uma aventura bastante perigosa. Olhem só, meus amigos, lá em cima, à esquerda do vídeo, está aparecendo uma outra ilha. Qual será essa outra ilha, hein? Alguém arrisca algum palpite? Sim, é a ilha do Badejo. É a ilha que nós vamos visitar logo em seguida, com outro drone, com o drone FIMI-X8 SE 2020. Uma curiosidade sobre a Ilha das Aranhas, é que no ano de 2010, mas, pasmem, houve um incêndio que consumiu 2,5 hectares da vegetação da Ilha Grande, da Ilha das Aranhas Grande. Imaginem, né? Com certeza alguém esteve lá, alguém entrou na ilha e acabou provocando esse incêndio, porque não se imagina que isso vá começar espontaneamente. Certamente, houve a provocação de alguém. Vamos dando adeus às Ilhas das Aranhas, meus amigos. Aí estão elas. O drone está retornando, o drone voltou em segurança, deu tudo certo, ele pousou com aproximadamente 30% de bateria dentro da margem de segurança. Mais um voo tranquilo, mais um voo bacana. Agora, muda tudo. Muda o drone, muda a paleta de cores, vocês podem ver que nesse vídeo aqui as cores serão um pouco mais quentes. O drone DJI Mavic Pro normalmente nos dá uma tonalidade um pouquinho mais azulada. E o drone FIMI X8 SE um pouco mais amarelado, um pouco mais esverdeado. Podem ver, o mar antes parecia bem azul, agora ele parece verde. Isso é bem característico do FIMI X8 SE. não significa que ele seja melhor ou pior, apenas que ele é diferente. Para acrescentar mais uma informação, na edição desse vídeo, eu usei a mesma correção de cor, tanto na parte sobre a Ilha das Aranhas, quanto na parte sobre a Ilha do Badejo. Eu apenas apliquei um pouco mais de intensidade na cor. Então, a edição dos vídeos foi a mesma. Eu não quis fazer a imagem do FIMI ficar igual ou parecida com a imagem do Mavic, justamente para que vocês pudessem visualizar as diferenças que existem entre eles. Aí está, meus amigos. Aí está a Ilha do Badejo. E olhem só o que quem já aparece para nos receber. Os pássaros. Essa ilha é habitada por dezenas, centenas, talvez milhares de pássaros. Eu não consegui me informar sobre que pássaros são esses, mas imagino que sejam gaivotas, mergulhões, fragatas, esses pássaros típicos aqui do litoral. A Ilha do Badejo, meus caros, ela mede 327 metros de comprimento por 162 metros de largura. Aproximadamente. Todas essas medidas eu estou obtendo pelo Google Maps. Ela fica a aproximadamente 3.500 metros lá do ponto do qual eu decolei, lá da Praia do Santinho. Olhem que bonito, né, meus amigos? A imagem da água batendo nos costões, da água escorrendo, das ondas, dessa espuma que se forma. É realmente muito bonito. Ela tem uma fissura também ali, ó. É um espaço ali em que eventualmente daria para entrar. E a parte que é voltada para o mar aberto, olhem só, meus amigos. Ela tem um costão rochoso muito alto de aproximadamente 35 metros de altura. Uma visão muito bacana. Essa ilha eu consegui filmar a face oculta, a face virada para o mar aberto. E realmente é muito bonito, né? Aí vocês vão me perguntar, afinal, o que é o Badejo? Por que essa ilha tem nome de Ilha do Badejo? O Badejo é esse cara aí. É um peixe de grande valor gastronômico, que é servido normalmente em postas e que no Espírito Santo ele é utilizado em larga escala para fazer moqueca, a famosa moqueca do Espírito Santo. Mas não é só Badejo que você encontra nessa ilha. Os pescadores ali também encontram uma profusão de anchovas, robalos, olhetes, garopas, enfim, vários peixes que tornam essa ilha um grande atrativo para a pesca. Agora, o que aconteceu nesse momento, meus amigos? Vocês veem que a tela lá em cima ficou preta? Apareceu a palavra disconnected? Significa que a aproximadamente 3.800 metros o drone se desconectou do controle remoto, perdeu o sinal e imediatamente ele acionou o Return to Home e começou a retornar sozinho para o ponto de decolagem. Como, aliás, se espera que o drone faça. mas é claro que, muito embora eu saiba, eu soubesse na hora que o drone estava voltando, não escondo que eu sinto um certo receio, porque a tela fica preta, nada acontece, os segundos e minutos passam muito devagar e vem uma nítida sensação de que dessa vez ele não vai voltar. Porém, tenho tido sempre a felicidade de o drone sempre retornar e de sempre poder continuar voando com ele. Nesse voo em especial, o drone ficou aproximadamente 1 minuto e 30 segundos desconectado do controle remoto. Eu estava lá na praia esperando e não escondo que fiquei um pouco tenso. Porém, dali a 1 minuto e 30 ele voltou a se conectar, eu pude novamente controlá-lo. ó, a partir daí ele ficou aproximadamente 800 metros, ele retornou 800 metros, mais ou menos, sozinho. E a partir daí, depois de 1 minuto e 30 segundos, eu retomei o controle e pude trazê-lo de volta em segurança para o ponto de decolagem, lá na praia do Santinho. Aliás, meus amigos, eu não podia vir até a praia do Santinho, esse lugar tão bonito, e não fazer umas imagens dela também para mostrar para vocês. Então, assim que terminar essa viagem do drone até de volta à praia, fiquem aí, não vá embora. Você vai ver algumas imagens feitas da praia do Santinho. e é com essas imagens que eu vou me despedindo de vocês em mais esse vídeo. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui, agradecer a todos que se inscreveram no canal e convidá-los a assistir aos demais vídeos que mostram as ilhas que cercam a ilha de Santa Catarina, convidá-los a assistir os trailers que estão também no YouTube, enfim, prestigiarem o canal JG Voando com Drone. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.